a R.C.F.M. R.C.F.M. Promoção, presentão R.C.F.M. Cumpre nas lojas participantes da promoção. Preenche cupom. E concorra a muitos prêmios. Tremes poupanças de mil reais do Cicred. Um ano de combustível grátis do Posto Paloma. Um ano de academia grátis da Academia Milforme. Dois celulares Xiaomi da Spitzer Celulares. Quatro dias para um casal no Terra Parque Resort. Um curso completo de graduação da Fagrei. Três vouchers de mil reais cada da estação do pé. E muito mais. Promoção, presentão R.C.F.M. Preencha seu cupom nas lojas identificadas com o cartaz da promoção. E boa sorte. A maior do Paraná sai na frente mais uma vez. Esquenta Black Friday Ceralê. Uma semana de ofertas que chegam até setenta por cento. Tênis Box Kids Win, sapatilha Florata Moleque Sandália Giovana Dias. Quarenta e nove ou dez vezes de quatro e noventa sem juros. Tênis Black Free Logos Velozes Sandália Visano Fofiori Dakota. Noventa e nove ou dez vezes de nove e noventa sem juros. Esquenta Black Friday Ceralê. Aqui o menor preço sempre. R.C.F.M. Você que sofre pra pagar as contas e o mercado, você que é aposentado, você deveria estar com medo. Essa semana, o governo Bolsonaro anunciou o fim dos reajustes pela inflação do salário mínimo e das aposentadorias. Se já está difícil viver agora, com Bolsonaro vai piorar. O próximo alvo é acabar com o décimo terceiro e as férias. Não é à toa que maus patrões tentam forçar seus funcionários a votarem em Bolsonaro. Mas o voto é secreto. Bolsonaro nunca mais. O Halloween está chegando. E a Distribuidora Primavera está repleta de produtos para você comemorar essa festa. E na Distribuidora Primavera, artigos de festa. Baldes de abóbora, enfeites de mesa de caveiras, bruxas abóbora, balões personalizados, taças decorativas, painéis decorativos, bruxas caveiras, abóboras e muito mais. Venha para o Halloween da Distribuidora Primavera. Aqui é só emoção. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Médio. São 500 MB por R$ 99,90. Isso mesmo, são 500 MB por R$ 99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate 0800-406-007. Brasil Net, conectando pessoas. Há mais de 30 anos, a Unimed de Cornélio Procópio tem proporcionado a seus clientes atendimentos da mais alta qualidade. E para melhorar ainda mais os seus serviços, a Unimed está agora inaugurando seu novo centro de exames por imagens. Raio-X, ultrassonografia, tomografia e mamografia. Podem ser feitos no novo espaço de saúde Unimed, na Avenida Alberto Carazay, 1533. Mais espaço e mais tranquilidade. Unimed, nosso plano é cuidar de você. RCFM Há mais de 20 anos, a Copro Aço vem atendendo serralerias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais, a Copro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado. Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço. Avenida Dom Pedro I, 300, Jardim Panorama. Fone 43, 3524, 4444. Copro Aço. Há 33 anos, a farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência e genéricos, perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a farmácia São João. No disco entrega gratuita, 3524 1125. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João. Há 33 anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro 67. Farmácia é São João. Você está ouvindo? R-C-F-M Ah, eu queria tanto viajar. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro. Pensa em mim, poupe em mim. Guarde o din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão. Poupança premiada se crede. Economize e concorra a meio milhão de reais no sorteio especial de outubro, o mês da poupança. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos. Do bruto às tintas. Passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa. Na Avenida Getúlio Vargas, número 225. WhatsApp. 31320800. Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br Na RC seis e trinta e quatro. 98,1 RCFM Na RCFM, RC Repórter. O oferecimento se crede investimentos onde o seu dinheiro rende mais. Tecasa, atacado da construção. Aberto até às dezenove horas. Pensou em ferro e aço? Pensou em coproaço. Há mais de vinte anos atendendo você. Pax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João. Vivendo por você. Seralê Calçados. Aqui o menor preço sempre. Brasil Net. Conectando você às pessoas. Está chegando a informação. No ar, RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. No ar, RC Repórter. Não 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 ar, RC Repórter. A CIDADE NO BRASIL 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 Bolsonaro e Lula Vão para o último debate na televisão Hoje na Rede Globo Registro de armas de fogo salta 70% antes da eleição E bate recorde no país Elon Musk Elon Musk Sabe quem é? Criador do Tesla O carro elétrico O SpaceX O cidadão que É um dos mais ricos do mundo Assumiu definitivamente o controle do Twitter E começou com ondas de demissões ICNS União e Estados não chegam a acordo E STF pode prorrogar comissão que negocia regras Polícia Federal suspeita que Roberto Jefferson, ex-deputado Prendeu pregos em Granadas para ferir os policiais Especialistas avaliam que transferir Administração de algumas escolas do Paraná para iniciativa privada Não vai melhorar o índice de desenvolvimento educacional brasileiro Boca de urna Pedir voto no dia da eleição pode dar cadeia 6h41 Essas e mais as notícias locais e regionais Em destaques no seu RC Repórter RC Repórter O clima, a temperatura A previsão do tempo No RC Repórter Muito bem, a previsão Para esta sexta-feira No Paraná é que o tempo segue instável Durante este dia Previsão de mais pancadas de chuva Principalmente à tarde Porém, já com risco de temporais mais baixo As temperaturas ainda apresentam uma oscilação significativa Na maioria das cidades do estado Pois o sol aparece com mais intensidade pela manhã Ontem, o tempo fechou E Cornélio Procópio se criou aí uma nuvem de poeira Ficou vermelho, meio marrom o céu da cidade Não é verdade? Um vento forte veio E todo mundo achou que viria chuva também E não veio E hoje a previsão para Cordélio Procópio é sol e aumento de nuvens de manhã Com possíveis pancadas de chuva 20 milímetros com 90% de probabilidade E no domingo, dia da eleição Sol com muitas nuvens durante o dia Com períodos de nublado e chuva a qualquer hora 15 milímetros com 90% de probabilidade Vamos aguardar aí, torcer para que não chova forte Para que as pessoas possam poder exercer o seu direito ao voto No próximo domingo nas eleições 6h43, essa portanto é a previsão do tempo O clima, a temperatura para você De acordo com o CIMEPAR Paraná e o Clima Tempo E se reporre a verdade em primeiro lugar CIMEPAR Paraná Muito bem, 6 horas 44 minutos 6h44, hoje dia do servidor público Seja municipal, estadual ou federal Dia 28 de outubro, no Brasil se comemora então O dia do servidor público Em alguns estados Os governadores adiantaram Ou empurraram para frente esse feriado Para que não prejudique as eleições Que acontecem no próximo domingo Em outros estados, como o Paraná É hoje mesmo o feriado para o servidor público municipal Municipal, estadual e federal também no estado do Paraná As repartições públicas não funcionam Tanto no município também como no estado E na União Os servidores públicos hoje estão descansando E vou dizer, muita gente aproveitou para Dar uma passeada Dar uma passeada Emendar o feriadão aí Tem gente que tem parente Ah, é domingo a eleição Tem gente que nem liga para isso Tem gente que nem liga para a eleição O Brasil pegando fogo De todos os lados Das duas candidaturas aí A presidência da república Doze estados ainda Tem a definição do governador Em segundo turno Mas tem gente que não está nem aí Não quer nem saber Ganhar esse ou ganhar aquele Para mim tanto faz Eu vou é Pescar Vou passear Vou para lá Vou para cá Mas de qualquer forma No outro lado da moeda Parabenizar aqui A todos os servidores públicos Deste país Desta nação Servidor público Que faz a diferença É claro A gente sabe que tem uns Aí que estragam a fama Do servidor público Porque não querem nem saber De trabalhar Só quer saber de bater o ponto Ou botar o dedo ali E ganhar o seu salário Mas Mais do que a maioria Nós temos Grandes servidores públicos Nessa nação Pessoas responsáveis Competentes Que nos mais diversos setores Tem atendido a população Com muita responsabilidade Com muita competência Servidor público Servidor público Que vem sofrendo Por exemplo No estado do Paraná Já há seis anos Indo para o sétimo ano Sem reajuste salarial nenhum E saiu um governo Entrou outro governo Ganhou agora a eleição E o servidor público Continua sem reajuste Há mais de seis anos Você imagina Está se discutindo aí Aumento de salário mínimo Se vai ter Se não vai ter Se é acima da inflação Se não é Um candidato Fala que vai congelar Outro fala que vai dar aumento Em cima da inflação Depois outro candidato Que ia congelar Já não vai congelar mais Volta a falar que vai ter aumento Em cima da inflação também Se há essa discussão toda Em cima do salário mínimo Por causa das perdas Só com o não repasse Da inflação Você imagina o servidor Que está há seis anos Sem reajuste Nenhum Nem repasse de inflação Então eu quero Aqui Me solidarizar Com os servidores públicos Estaduais Alguns setores Dos servidores públicos federais Tem alguma Ou outra categoria Que recebeu aumento E eu vejo isso Como discriminação Porque servidor público É servidor público Seja o setor que ele estiver Os servidores do judiciário Lá de STF, STJ Tribunal de Justiça do Paraná Ministério Público Continuam recebendo aumento Normalmente nesse país E infelizmente Infelizmente A grande maioria dos servidores públicos O que trabalha Que faz com que a população Tenha acesso aos serviços públicos Esses Infelizmente Entra governo Sai governo Independente de que lado seja O servidor público O servidor público Sofre Então aqui a nossa solidariedade A você Servidor público São seis horas Quarenta e nove minutos A gente já não tem mostrado aqui Já há um bom tempo O boletim Da Secretaria Municipal de Saúde A respeito da Covid Nós já chegamos a um ponto de zerar Depois voltou a ter um, dois casos Já chegou a subir a cinco, seis de novo Depois baixou de novo Mas hoje o nosso companheiro Edivaldo Alves Nos chamou a atenção Porque o boletim Divulgado ontem Pela Secretaria de Saúde Às treze horas É Para nos deixar Felizes Contentes E aí Teve o comprometimento em realizar a vacinação. O município de Cornélio Procópio, prefeito Amin, vice-prefeita Angélica, que é secretária de Saúde, Iago Pereira, que é do setor diretor da epidemiologia da Secretaria de Saúde, e todos, mas todos indistintamente profissionais de saúde, servidores públicos. Parabéns, porque é graças a vocês que nós conseguimos atingir os números que a gente está agora mostrando. E aí esse comprometimento com o público vai tudo por água abaixo, vai para o bueiro abaixo. Então, pessoal aí da Saúde de Cornélio Procópio, vocês que durante todo esse período, esses anos, trabalharam na vacinação, vocês que trabalharam na UAR, Unidade de Atendimento Respiratório, que foram todos os profissionais de saúde dos postos de saúde de Cornélio Procópio, que se revezaram, se desdobraram para que Cornélio Procópio e a sua população fosse vacinada, tivesse todo atendimento, colocando em risco a sua vida também, no momento mais terrível desta pandemia, o nosso agradecimento de coração a você, servidor público, que contraiu a doença, trabalhando para que a população não contraísse, que contraiu a doença, tratando de quem tinha contraído também essa doença, parabéns, parabéns, que Deus os abençoe, o nosso muito obrigado, e estendo a todos os outros servidores públicos também, porque ninguém faz nada sozinho, não é para funcionar uma estrutura como a UAR, não precisa só de técnicos na saúde, de profissionais na saúde, precisa de muitos ali, de muitos setores da prefeitura envolvidos. Então, nesse dia do servidor público, dia 28 de outubro, aqui o nosso reconhecimento a vocês e a nossa gratidão. Essa é a palavra, eu não tenho o que dizer. Mas quando eu vejo números assim, põe lá de novo, por favor. E a Secretaria Municipal de Saúde está informando que hoje não vai ter a vacinação, né? Eles publicaram ontem isso aí, fala amanhã, é hoje. Não vai ter vacinação, pode ir, pode tirar, não vai ter, porque é dia do servidor, não está terminando o serviço, é feriado, e os nomes estão zerados, rapaz. Parabéns, gente, são 6 horas 55 minutos agora, deixa eu dar bom dia para quem nos acompanha nesta sexta-feira. Tem muito servidor público descansando, mas que acorda cedo, não consegue ficar dormindo, né, rapaz? Se habitua a acordar cedo todo dia e quando pode dormir até mais tarde, não consegue. Dá lá o horário, já estala os olhos, não é verdade? Aí não consegue dormir. A Vagileta está dizendo que está sem som, agora voltou. Sumiu o som, agora voltou de novo, Divaldo. É, mas a hora que você botou o boletim aí, Divaldo, eu tenho certeza que foi isso. Mas está tudo certo, voltou, né? A Vagilene, parabenizando a todos os servidores públicos. O Cláudio Rodrigues, parabéns e muito obrigado a todos da saúde. É isso mesmo. Robson Ribeiro, bom dia, Mauri, e a todos os ouvintes. O Aparecido Morado também falou que estava sem som, disse que voltou. Bom, isso é legal, né? Como é bom a gente ter amigos aqui que possa... Tá bom, Divaldo, tá tudo resolvido, vamos em frente, não é? Ângela Maria, bom dia. Bom dia, Rosângela Marline. Bom dia, então, mais uma vez ao Morato. Paulinha Vanessa Mauri, bom dia. Por acaso você tem informação sobre um trabalhador que foi sugado por uma máquina de cana-de-açúcar na cidade de Nova América da Colina? Tenho sim o Paulinho. Infelizmente, é um trabalhador de 33 anos de idade, mecânico, mecânico de máquinas agrícolas, estava prestando serviço numa colheitadeira, esse jovem de 33 anos, um jovem senhor de 33 anos, de nome Wagner Thelma, era morador da Vila Rural, lá de Nova América da Colina. Ele estava fazendo a manutenção em uma máquina quando ele pediu para que o motorista lá, o maquinista, ligasse, né? Para ele ver como é que estava o funcionamento. E ele estava de baixo, praticamente, ou na frente dessa máquina. E quando se ligou a colheitadeira, ele foi sugado para dentro. Foi esse o termo que usaram, inclusive, ontem, quando a gente buscava mais informação. Ele foi arrastado para dentro da colheitadeira e, infelizmente, veio a óbito no local. Lamentavelmente, o nosso pesar aqui, a família do Wagner Thelma, de 33 anos de idade, morador da Vila Rural, lá de Nova América da Colina, mecânico, trabalhador, estava trabalhando, e na função, no seu ofício, acabou perdendo a sua vida. Lamentavelmente. Portanto, é isso, né? Não tem o que falar, né, Paulinho? É isso aí, a informação é essa aí. Rosiane Almeida, bom dia. Bom dia, Marcos Elanir, Baço Mendonça, Selma Goulart, Alessandro Alves, Ivan Ramos Bernardo, Rubens Ortiz, a Benedita Querino está aqui, a Rosileia Simeão, bom dia. Bom dia, Carlos Augusto, bom dia, Rosângela Olegário e o Francis Mar Pedro. Bom dia, Aparecido Maria e toda a turma aí, o Tiago Valério, Amanda, Rosângela, a turma da Vila Moreira nos acompanhando. A Luzia Moraes está dizendo bom dia, Mauri. Sextou. E vamos começar a faxina. E hoje tem muito serviço. Mauri, porque ontem o vento trouxe muita terra e junto com a RC, vamos faxinar. Que Deus abençoe o nosso dia. Bom trabalho pra você, viu, Luzia? Miro Rogério Silva, bom dia, ótimo trabalho a todos, excelente final de semana pra todos nós. É isso aí, Mirão, um abraço. Marcelo Rayachius, bom dia. Almir de Carvalho, Ângela Maria, Rodrigo Aparecido, Juliana Maraquias, bom dia. Bom dia, Mauro Goulart, Arthur Chechim Peixoto, depois do horário político, a gente vai trazer o hino pra você aqui, tá, Arthur? Cláudia Constante, Graziele Martins, Eliana Maria Rodrigues, Nina Mendes, Ricardo Rodrigues Nieto, Rodrigues Nieto, Roberto Henrique, Janaína Roca, Jéssica Paulina, Paulino, bom dia a todos vocês. Tá chegando aí o horário da propaganda eleitoral gratuita. A gente volta já. Agora o programa do Presidente Lula, o Brasil da esperança. 13 pra melhorar a vida da gente É Lula, Lula, Lula presidente Pra melhorar a vida da gente É Lula, Lula presidente Chegamos ao final do nosso programa, amigos e amigas. Vivemos tempos difíceis, de ódio, violência nas ruas, inflação, amigos distantes e famílias divididas. Mas olha, também vivemos tempos de mudança, de fé no futuro, de rescatar o país, de acreditar que o melhor está por vir. Está vindo mesmo. A esperança está voltando, a alegria está voltando e o Brasil vai voltar a ser de todos os brasileiros. É verdade, é o final do programa, mas é o começo de um novo tempo de união. não é, Alckmin? Precisamos nos unir acima das diferenças. Do nosso lado tem lugar para todos os democratas. Tebet também concorda e reforça, agora é Lula. Eu vejo em Lula uma pessoa que tem a capacidade de reconstruir o Brasil e de unir novamente as famílias brasileiras. O presidente Fernando Henrique Cardoso também está com Lula. Em as eleições, não tem dúvida, vota no 13, vota no Lula. que ele vai melhorar mais ainda a sua vida. Lula tem compromisso com o povo. Ele conhece nossos problemas porque viveu o mesmo. Lula foi a criança pobre que passou fome e se tornou o primeiro presidente a acabar com a fome no Brasil. Lula foi o trabalhador infantil que engraxava sapatos e se tornou o presidente que criou o Bolsa Família para garantir todas as crianças na escola. Lula foi o menino pobre sem diploma e se tornou o presidente que mais fez universidades na história. Lula foi o jovem que viveu em moradia precária e se tornou o presidente do Minha Casa Minha Vida para garantir o direito das famílias terem um teto. Por isso, o povo é Lula presidente. Diz aí, meu presidente Lula. Eu quero falar no futuro. Faltam dois dias para a eleição que vai decidir como será a nossa vida daqui a diante. Um Brasil com oportunidades iguais para todos. Livre da fome, com mais emprego e salário mínimo sempre acima da inflação. Com saúde pública de qualidade e filhos estudando da creche à universidade. Um país com democracia, um país sem armas, onde o amor prevaleça sobre o ódio. A verdade vença a mentira e a esperança seja maior que o medo. agradeça a Deus por chegar até aqui. Não estou sozinho. Reunimos gente de vários partidos e gente sem nenhum partido. Gente de todas as religiões. Brasileiros e brasileiras que não aguentam mais a violência política, o país dividido, a discórdia nas famílias. O Brasil precisa de paz e união. Agora, só falta você fazer a sua parte. Seu voto pode ser o que falta para mudar seu futuro e tornar realidade o Brasil dos nossos sonhos. O dia 30, aperta o 3, com amor e esperança. Eu tenho certeza, domingo será um lindo dia. Agora é Lula! Recadinho de Lázaro Ramos para a gente. Quem somos nós? Somos aqueles que suportaram as injustiças, perseguição, fake news, violência. E não desistimos. de mãos dadas, cabeça erguida, seguimos em frente. E mais, mais e mais gente chegou para aumentar nosso time, aumentar a esperança. Então, podem chegar, cheguem mais. Aqui tem lugar para todos que querem amor, democracia, paz. Falta muito pouco para a gente vencer o mal, vencer o ódio. Falta muito pouco para a gente ser feliz. Porque essa eleição não vai apenas decidir o presidente, vai decidir o Brasil que queremos ser amanhã. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrar a força pra cima que não cessa adivinhar. amanhã amanhã ódios apagados temores abranados será abenço será abenço agora você vai ouvir o programa do pai da mentira o cara que quer diminuir o salário mínimo e congelar a sua aposentadoria pense nisso coligação PLPP e republicanos rádio 22 a rádio que toca a verdade no toque das melhores propostas que vão melhorar a vida das pessoas começa agora o programa do presidente que combate a corrupção que enfrentou crises da guerra e pandemia e que recolocou o Brasil nos trilhos do desenvolvimento auxílio Brasil de seiscentos reais com décimo terceiro para mulheres e mais duzentos reais se conseguir emprego vai levar mais de quinze mil médicos para o interior entrega de cem por cento de títulos de terra para assentados zap da saúde com marcação de consultas e reserva de medicamentos pelo celular reajuste acima da inflação do salário mínimo pensões aposentadorias e BPCs redução da maioridade penal para dezesseis anos Bolsonaro fala a verdade ele é um presidente bem honesto é um homem sério tem caráter ele tem o coração bom o Bolsonaro ele tem o coração bom é por isso que eu dou o meu voto pra ele vou votar Bolsonaro Bolsonaro 22 somos Bolsonaro na cabeça e no coração Brasil vota Bolsonaro 22 é o capitão do povo que vai vencer de novo ao final desse primeiro mandato nós arrumamos as contas do Brasil você sabe pelo que nós passamos os problemas que afetaram o mundo todo como a pandemia e a guerra lá fora no Tocante Economia fizemos o necessário criamos programas planos para que milhões de empregos não fossem destruídos e também criamos o auxílio emergencial de 600 reais no mínimo e para as mulheres pagamos o dobro depois veio uma guerra lá fora o mundo todo sofreu de novo vencemos essa fase conseguimos botar o preço combustível lá embaixo criamos o auxílio Brasil de forma definitiva de no mínimo 600 reais o Brasil agora está arrumado pronto para o futuro de verdade esse novo mandato eu peço a você uma chance para que nós possamos mostrar para você que o Brasil é de todos nós brasileiros vamos nesse próximo domingo todos vestidos de verde e amarelo para demonstrar a todo mundo que o nosso Brasil está unido num propósito e num ideal eu quero convidar você a uma reflexão nosso presidente às vezes fala palavrão mas ele não é ladrão e já pediu desculpas para quem se sentiu ofendido com esse jeitão dele é que ele é muito sério ele gosta das coisas certas agora o outro candidato tem aquela falinha mansa enrola o povo quebrou o Brasil foi condenado foi preso e a gente nunca ouviu ele pedir desculpas pelo contrário ele diz que é a alma mais honesta do país eu escolhi Bolsonaro ele é o caminho da verdade do Brasil que está dando certo é ele quem vai garantir o salário acima da inflação o décimo terceiro e o reajuste da aposentadoria porque ele tem o apoio do congresso pense nisso pense bem eu tenho certeza que você também vai votar vinte e dois é ele quem defende a nação e tem nossa bandeira no seu coração Beto daqui a dois dias é domingo de eleição um dia importante para o Brasil e para o futuro da gente Erika isso o povo tem que se alertar que não basta escolher um candidato de esquerda ou direita domingo é dia Beto de decidir qual caminho o Brasil vai seguir o caminho da mentira de Lula para enganar eleitores ou da verdade de Bolsonaro para conscientizar cidadãos o caminho da corrupção que prendeu Lula ou o caminho da honestidade de Bolsonaro que dá liberdade para o Brasil crescer o caminho da falta de apoio de Lula no congresso ou o de Bolsonaro com a maior bancada de deputados e senadores presidente neste domingo vamos apertar vinte e dois e confirmar nossa vitória vamos junto a esperança nos move a fé nos une muito obrigado pelo apoio e consideração e até a vitória é vinte e dois Brasil acima de tudo e Deus acima de todos a capitão do povo Bolsonaro vinte e dois presidente bem agora sete horas dez minutos de volta com o RC repórter após o horário da propaganda eleitoral gratuita aliás hoje é o último dia da propaganda eleitoral do rádio e na televisão é Mauri mas amanhã ainda pode propaganda é amanhã ainda os partidos os cabos eleitorais ainda podem realizar passeatas carreatas manifestações a pé às vinte e duas horas depois não pode mais depois não pode mais então hoje é o último dia da propaganda eleitoral no rádio e na televisão ainda teremos na hora do almoço no rádio e depois as inserções também no decorrer da programação né Queen bom dia bom dia Mauri um bom dia especial a todos os nossos ouvintes e terminando a propaganda eleitoral eh nós vamos passar por esse processo de eleição que acontece no domingo pedir a toda a comunidade que faça isso com a maior tranquilidade com sossego respeitando a opinião de todos de uma forma tranquila odeira pra não causar nenhum tipo de tumulto não é isso Mauri? É foi o que eu falei aqui agora há pouco né? Paz importante é isso cada um respeite não é ao próximo não é na a sua vontade no seu desejo da de votar e escolher quem a pessoa quiser não é? Com certeza Mauri com certeza. É claro que numa numa campanha você tenta convencer as outras pessoas que estão ao seu redor de que o seu candidato é melhor. É melhor. Isso. Mas não há necessidade de brigar por causa disso. Tem gente aí muito brava, gente raivosa. Ah você fala ah o meu candidato é tal. Ah pra que? Arruma aquela confusão. Arruma aquele barraco que pelo amor de Deus. Gente é momento de paz, de tranquilidade, de calma, de cabeça fria, não é? Lembrando que todos somos seres humanos, não é? Vivemos numa mesma comunidade, numa mesma sociedade e que a gente tem que se respeitar, não é? Tem muita gente que evita falar porque sabe que se falar vai brigar, não é? Isso é legal. Tem gente que está evitando de falar de política nos grupos de WhatsApp, né? Pra não arrumar confusão. Pra não arrumar confusão. Às vezes você vê uma postagem, você fica bravo, não vou responder, melhor não. Não é? Melhor não. Vamos eh participar deste pleito, desta eleição importantíssima para o Brasil, mas de forma tranquila, de forma odeira, sem criar inimizades com ninguém. Que é o mais importante, né? Que é o mais importante. Bom, sete horas, treze minutos, ô Angela Lima, bom dia, Angela Lima, com cultura, terapias complementares e também funcional, pilates, né Angela? Coisa tá crescendo aí, né minha amiga? Bom dia pra você, tá? Cleonice Cavalho, Maurício, tô no rádio, viu moleque? Aí, Cleonice, valeu, obrigado, tá? A Maria Alice Rodrigues, a Mauri mande um abraço pra nós aqui, estamos ligados em casa. Valeu, Maria Alice, um abraço a você, toda a família. Cláudia, Elisa, bom dia, meu amigo, a Mauri, tudo bem? É o Maurício da sapataria, abraço a todos vocês. O Maurício usa o face da esposa dele, né? Você sabe que esses atrás aí aconteceu isso, né? A pessoa fez uma postagem política lá, aí uma amiga dela foi lá e fez um comentário, aí outras pessoas que não eram conhecidas, começou a criticar o comentário dela, aí a pessoa foi lá no WhatsApp, olha, eu vou apagar lá o meu negócio, porque, pô, as pessoas estão fazendo crítica a você lá e eu não quero isso, você minha amiga, a pessoa falou, não, do que que você tá falando? Não tô sabendo. Não, lá no comentário assim, assim, numa postagem, assim, assim, não, é o meu marido que mexe com o meu Facebook, né? Então, tem que tomar cuidado com isso aí, gente, pelo amor de Deus, né? É, sete e quinze, a Cláudia Elisa tá dizendo aqui, ó, no caso o Maurício, né? Que usa o Facebook da esposa, né, Maurício, ó, pra poder, é, dar o bom dia pra gente aqui também, não é o caso do Maurício isso, viu? Um abraço pro Maurício, né? Não é o caso dele, né? Bom dia também para a Cláudia Elisa, eu já falei, pra Vardelena, ele já está conosco também, eh, são sete horas quinze minutos, daqui a pouco eu vou conversar com a Helena, presidente da APP Sindicato, aqui de Cornélio e região, o que pensam os professores, os servidores públicos da educação do estado do Paraná, com essa decisão do governo do estado do Paraná, do governador, em terceirizar algumas escolas no estado do Paraná. O que pensam? Eu dei até uma manchete hoje aqui, que especialistas avaliam que transferir a administração de algumas escolas do Paraná pra iniciativa privada, não vai melhorar o índice de desenvolvimento educacional brasileiro, não é? Então daqui a pouco a Helena, a professora. Ah, risada, eu não vou nem falar, vou pra intervado, já já voltamos falando desse assunto importante aí, segura aí, sete e dezesseis. Chegou a hora de andar de Chevrolet a zero quilômetro. Operação Limpa Pátio Ouro e Car Chevrolet. Os melhores preços e condições estão aqui. Novo Onix LT dois mil e vinte e três a partir de setenta e nove mil e novecentos. Novo Onix Plus LT um ponto zero T a partir de oitenta e nove mil e novecentos. Aqui as parcelinhas são pequenas do plano Chevrolet sempre. Tá esperando o quê? Oportunidade única, venha para a Uricar Chevrolet e faça o melhor negócio. Em Cornélio Procópio, ligue quarenta e três três cinco dois quatro dezesseis dezesseis. Uricar, vem pra cá! No trânsito, dê sentido à vida. A maior do Paraná sai na frente mais uma vez. Esquenta Black Friday e Seralê. Uma semana de ofertas que chegam até setenta por cento. Sapato Bicarelo, Sapa Tênis, Mizani, Sandália Adam, Beira Rio e Mississipi, setenta e nove ou dez vezes de sete e noventa sem juros. Sandália Modari, Ramarim, Tênis, Viamarte, Coloche, Vibe Olímpicos, cento e quarenta e nove ou dez vezes de catorze e noventa sem juros. Mais uma semana aqui na Sabelei, mais uma semana de grande promoção. É o Esquenta Black Friday e Seralê, viu? A gente vai fazer aquele esquenta especial pro Black Friday, com desconto que chegou até setenta por cento. E você vai encontrar produtos adulto infantil, feminino e masculino a partir de trinta e nove noventa, quarenta e nove noventa, noventa e nove noventa. A Seralê já tá em festa, o povo já tá em festa e vem pra cá porque é o Esquenta Black Friday. Gente, você vai encontrar grandes marcas como Nike, Adidas, Olímpicos, coleção feminina, Ramarim, Mississipi, Dakota com desconto que chegou até setenta por cento nesse Esquenta Black Friday. Vem pra cá, é só uma semana. E claro, suas compras no crediário, dez vezes, seis juros sem entrada. Se preferir, dez vezes os cartões e o cheque para duzentos e quarenta dias. Vem pra Seralê, Seralê Calçados, o menor preço sempre. Se Rádio da Cidade, RCFM. Promoção, presentão RCFM. Cumpre nas lojas participantes da promoção. Preenche cupom. E concorra a muitos prêmios. Tremes poupanças de mil reais do Cicred. Um ano de combustível grátis do Posto Paloma. Um ano de academia grátis da Academia Milformes. dois celulares Xiaomi da Spitzer Celulares. Quatro dias para um casal no Terra Park Resort. Um curso completo de graduação da Fagrei. Três vouchers de mil reais cada da estação do pé. E muito mais. Promoção, presentão RCFM. preencha seu cupom nas lojas identificadas com o cartaz da promoção. E boa sorte. Noventa e oito vírgula um. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Red. São quinhentos mega por noventa e nove e noventa. Isso mesmo, são quinhentos mega por noventa e nove e noventa. E mais instalação e wi-fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. Zero oitocentos quatrocentos seis mil e sete. Brasil Net conectando pessoas. A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor. E é por isso muita gente só toma café Procopense. Sabor engorpado, aroma puro, uma qualidade que não tem igual. Beba você também. Café Procopense. Esse é nosso. RCFM. Há mais de vinte anos a Copro Aço vem atendendo serralerias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais, a Copro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado. Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço. Avenida Dom Pedro primeiro trezentos, Jardim Panorama. Fone quarenta e três, três, cinco, dois, quatro, 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 quatro. Copro Aço. Ho, ho, ho! Aqui quem está falando é o Papai Noel. Estou passando para te lembrar que o Natal está chegando. A distribuidora Primavera sai na frente e entra no clima do Natal. São vários itens em ofertas, árvores de Natal, bolas de Natal, cestas, sacos de presente e muito mais. Venha você também para a distribuidora Primavera no seu clima de Natal. Avenida quinze de novembro oitenta e sete. Telefone WhatsApp trinta e cinco vinte e quatro vinte e três setenta. RCFM. Noventa e oito vírgula um. Há trinta e três anos a farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência e genéricos, perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a farmácia São João no diz que entrega gratuita. Três cinco dois quatro onze vinte e cinco. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. farmácia São João. Há trinta e três anos vivendo por você. Rua Marechal RCFM. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? TKZ. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. TKZ. Na avenida Getúlio Vargas número duzentos vinte e vinte e vinte e cinco. WhatsApp três um três dois zero oitocentos. TKZ. E você pode comprar pelo site www.tkz.atacado.com.br R.C. F.M. R.C. F.M. R.C. F.M. R.C. F.M. 98,1. Na R.C. F.M. R.C. Repórter. Oferecimento se crede investimentos onde o seu dinheiro rende mais. Ter casa atacado da construção aberta até as dezenove horas. Pensou em ferro e aço? Pensou o copro aço? Há mais de vinte anos atendendo você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre. Brasil Net, conectando você às pessoas. R.C. Repórter, a verdade em primeiro lugar. Agora são sete horas vinte e cinco minutos, estamos de volta com o RC Repórter, a edição desta sexta-feira, 28 de outubro de dois mil e vinte e dois, dia do servidor público, como já falamos aqui, e estou recebendo a Helena, presidente da APP Sindicato, juntamente com a professora Mara Peixoto, e vão conversar conosco nessa manhã de sexta-feira. Primeiro, parabéns, Helena, bom dia. Bom dia, Mauri, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui hoje, como você já iniciou o programa falando do servidor público, né, e que nós sabemos que o serviço público, ele é necessário para as pessoas mais mais pobres, aqueles que realmente precisam do serviço público, né, nós estamos em cada dia, né, na nossas escolas, o servidor público está lá também atendendo a saúde, você inclusive destacou a questão da importância dos servidores públicos que foram nesse período de pandemia, né, né, então nós estamos, o servidor público é aquele, aquele ser, né, que está naqueles lugares onde a população precisa, e é um dia importante hoje, e a gente estar aqui hoje conversando é muito bom. Tá certo, Mara Peixoto, professora Mara, professora de tantas pessoas nessa cidade, diretora do Colégio Cristo Rei, eu ouço ainda a gente falando aí, nossa, quando a Mara era diretor, quando eu estudei lá, né, a Mara hoje é uma servidora pública que está aposentada da educação, mas não deixa de participar não, hein, tá em conselho de educação, conselho de saúde, conselho do, de tudo quanto é coisa, né, Mara, bom dia. Bom dia, Mauri, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cornélio, é um prazer imenso mais uma vez estar aqui, onde eu sempre fui muito bem acolhida e recebida, né. A Mara vive brigando comigo, sabia? Não, mas é pro, não, mas é um amigo querido. É uma briga boa, boa. Porque a gente briga por assuntos importantes. Muito importantes, eu fico muito feliz e a gente tem, assim, a afinidade de poder chegar e falar, ô, minha amiga, querida, vamos mais devagar, vamos mais isso, porque eu sou muito passional, sempre fui e não vou deixar de ser nessa altura do campeonato, né, e realmente eu estou aposentada, mas continuo na lida porque eu vejo como extremamente importante a questão do serviço público. Então, a todos hoje, né, ao servidor público, que nós somos, não é, Helena? Os nossos parabéns e continuem na luta, né, porque somos nós que levamos a educação e os outros serviços públicos à frente para aqueles que necessitam dele. Muito bem. Bom, Helena, nessa semana nós demos a notícia, eu trouxe até na manchete hoje aqui, essa questão de primeiro o governo fala em terceirização, a PP Sindicato se manifestou também do Estado nessa semana, dizendo que essa terceirização, entre aspas, seria o caminho para a privatização da educação no Estado do Paraná. E hoje a manchete, eu falei que especialistas avaliam que transferir a administração de algumas escolas do Paraná para a iniciativa privada não vai melhorar o índice de desenvolvimento da educação brasileira. Como é que vocês veem essa questão? Como é que vocês estão recebendo essa notícia por parte do Estado do Paraná, Helena? Então, Amaury, é, saiu, né, na sexta-feira nós tivemos uma reunião com a PP Sindicato, vários, de todas as regionais, eu estive também, a Mara, que faz parte também da nossa diretoria regional, esteve lá conosco, e esse edital, é o edital 02 de 2022, é um edital, é, para convocar, né, entidades para trabalhar em 27 escolas públicas. O edital, ele é um edital bem extenso, ele tem mais de duas mil páginas. Duas mil? Mais de duas mil páginas, mas ele, assim, grande parte do edital, ele traz, assim, fotos das escolas e tal. O governo está colocando isso como uma parceria, nós vemos isso como uma entrega da escola pública para a iniciativa privada. E o que a iniciativa privada quer, né? Nós sabemos ganhar dinheiro. As escolas privadas, elas têm o objetivo de vender o seu produto, né, a gente não desmerece isso, mas isso com as coisas da educação privada. O que nós estamos, assim, denunciando é um momento que o governo está vendendo, vamos dizer assim, entregando 27 escolas para a iniciativa privada. Nesse edital, nesse momento, nós estamos falando com a sociedade, conversando, hoje à tarde nós estamos convocando, assim, a nossa região para que venham diretores, professores, o dia do funcionário público, né, nós temos que trabalhar bastante hoje para conversar e destrinchar esse edital, que veio, inclusive, uma das maiores questões aí, Amaury, não é que nós somos avesso à mudança, mas mudança que não presta, a gente é avesso sim. Além de ser uma coisa que aconteceu sem nenhum tipo de diálogo, de consulta, a consulta vem agora, imagine. Então, para privatizar essas escolas, até o momento não teve diálogo com o sindicato, diálogo com a categoria. Muitas escolas, inclusive, nós temos relatos que tem essas fotos dessas escolas, as pessoas chegavam lá fotografando toda a escola e dizendo que ia ter um projeto, mas nem para a própria direção da escola contou-se o que realmente ia acontecer. Quer dizer, nós vamos reformar, vamos fazer. Uma das justificativas do edital diz o seguinte, são escolas de baixo e débito, né, o índice do desenvolvimento é baixo e aí eles, então é muito interessante essa justificativa. Se a escola está com índice baixo, a Secretaria de Educação está dando um atestado de incompetência, porque eles estão dizendo, tem essas escolas, então nós vamos entregar para a iniciativa privada para melhorar o índice. Só que nós vemos de outra forma, nós olhamos que eles estão entregando para a iniciativa privada, vão injetar recursos nessa iniciativa privada. Mais do que se injeta hoje no público. Inclusive ontem o Renato Feder falou na televisão que vai ser o mesmo valor, mas não. Você imagine o que uma entidade privada, com nome na sociedade aí, porque são grandes, não é qualquer escola privada que vai vir para esse projeto, são escolas grandes, porque uma das questões que está lá no edital, que tem que ter no mínimo cinco mil alunos, então estas questões, então as escolas são grandes. O que nós estamos vendo é o seguinte, o governo entregando para grande conglomerado educacional, né, escolas privadas. É desvio de recurso público, Amarie. É desvio. Essas escolas vão assumir e vão com a equipe deles para dentro da escola. O que que fala o edital? Ou os professores serão ainda os seguidores públicos do Estado, Helena? Quer falar isso, Mara? Você quer falar? Olha, na verdade... Porque mais de duas mil páginas no edital aí, só a PP sindicato para ler mesmo, para os seus advogados. Olha, na verdade o que está sendo dito, né, é que como está baixo o IDEB, o que que ocorre? Existe uma má gestão de qualidade e eles vão dar a parte administrativa para essas grandes, para esses grandes grupos escolares, né, privados. Então, existe um descompasso ou no mínimo uma contradição. Por quê? Se o problema é a qualidade e a qualidade está ligada à questão pedagógica e, de acordo com o edital, a questão pedagógica continua com as escolas, como que a parte administrativa é que vai melhorar o IDEB? Não bate. Não existe isso. Agora, o que eu fiquei, né, o que eu estou vendo é um déjà vu. Eu sou a prova viva desse déjà vu deles. Porque na época do Proen, que foi na época do Proen, da década de 90, houve o canto da sereia de que o Proen, que era uma reformulação do ensino, do ensino público, né, de, vamos supor, na época, no magistério, a gente tinha mais de 5 mil horas, o Proen seria 2.200 horas. Então, foi dado pelo governo uma corda, porque as escolas que optassem por esse modelo, assinariam. E ontem, o que eu assisti foi, as escolas, vai passar pela aprovação das escolas. Então, nós permanecemos no Estado Democrático, tem que ser respeitada a LDB de 88, a LDB, a Constituição de 88, a LDB de 96, que, apesar de todas as suas alterações, ela continua em vigor. E, por exemplo, a jornada de ensino fundamental, no artigo 34 da LDB, incluirá pelo menos 4 horas de permanência na escola, certo? Houve uma modificação, porque era para progredir isso para todas as escolas. Então, o que eu não entendo é o seguinte, se hoje, com R$ 400,00, por que esses R$ 800,00, com a possibilidade de mais 60% e de umas outras questões que eles colocaram, pode dobrar, ou seja, R$ 1.600,00 por aluno, por que não injeta esse dinheiro público na própria rede pública? E continua, se o problema é a gestão administrativa, o próprio Estado, eu acredito, que tenha capacidade de solucionar isso. Porque é na mão dos Estados, é na mão do Estado, nenhuma escola faz a reforma sem passar pelo Estado. Então, é um atestado de incompetência do Estado. Me desculpe. Tá certo. Helena, a preocupação começa com 27 escolas estaduais, acho que talvez aqui próximo da gente seja Londrina, com quatro escolas, não é? São 27 agora. A preocupação da APP é que o governo faça essa privatização, digamos assim, definitivamente com todas as escolas do Paraná. Exatamente, Mauri. Nós aqui na nossa regional, nós não temos nenhuma escola, porque Londrina, né, nós já temos, aqui próximo a nós, mas é o que nós falamos e a própria Valquíria da APP Sindicato falava ontem. Não é pra gente ficar contente ou sossegado. Esse projeto é um projeto, eles já dizem, piloto, né? Essa lógica de empresariamento da educação, a Mauri, ela já vem vindo nesse, nesse governo anterior, que agora foi reeleito, já sendo aplicada. Nós estamos vivendo num processo que nós chamamos de, de índice, só pensa assim, índice. Nós não somos uma empresa, a educação não é uma empresa. O processo de ensino e aprendizagem, ele é um processo muito diferente de você, numa empresa que coloca um produto, né? Ele vai fazer transformação, a venda, não é isso, não tem essa lógica. O investimento em educação é investimento humano. O processo de aprendizagem, o processo, ele é totalmente diferente. Nós já estamos vivendo, nesses últimos anos, nós chamamos uma pedagogia da planilha. O governo do estado, eu sou recém aposentada também, a Mauri, saí da escola agora no final de 2021, então são mais de 30 anos também. Parabéns, mais uma vez, então. De escola, né? Então, nós estamos assim, nesse processo, observando que nos últimos anos, nós temos uma forma diferenciada já na educação, que toda a nossa semana pedagógica, onde nós, nesse período, nós estudávamos o nosso planejamento, como nós íamos melhorar, nós ficamos analisando o número. Virou uma pedagogia da planilha. como que tá isso, como que tá aquilo, como se nós fôssemos uma empresa mesmo, que tivéssemos que ficar analisando só números. E nós esquecemos que a educação, ela é, o produto da educação é o ser humano, a humanidade, as pessoas, não dá pra medir, por exemplo, como que a sua formação foi, a minha, porque nós somos seres totalmente diferentes. Eu trabalhei, inclusive, na minha finalização aqui, foi na educação de jovens e adultos, e nós trabalhamos com adultos que ficaram, às vezes, 30 anos fora da escola e voltam. Como é que eu posso pegar um senhor, na educação de jovens e adultos, por exemplo, eu tô falando disso porque é onde eu terminei ali, né? Como é que eu posso uma pessoa que ficou anos e anos sem estudar, vou medir, porque é isso que eles fazem, né? Pra medir o aprendizado dela com a criança que tá ali na idade escolar, com todo o seu tempo, com todo outro tipo de aprendizado. Cabeça fresquinha pra aprender. Isso, e o governo, ele trata a educação como se nós fôssemos todos iguais. Então, por exemplo, não dá pra comparar uma escola de uma periferia com uma grande escola. Todas essas questões, isso não significa, Mauri, que a gente está dizendo que a educação de jovens e adultos, por exemplo, que é essa que eu citei, ela seja menor do que as outras. São diferentes, os processos de aprendizagem dos seres são totalmente diferentes. Inclusive, o ser adulto, nós temos aqui, inclusive, nós fizemos as diretrizes em 2008, que nós tivemos um processo de inovação no Paraná. Nós construímos o que nós queríamos ensinar, nós estudávamos, nós tínhamos fundamentação teórica, todo esse marco referencial. Aí nós também construímos a educação de jovens e adultos, que ela coloca assim que o adulto não é um ser, uma criança grande. Ele tem todo um processo de vivência de mundo que o outro não tem. Então, o que nós estamos vendo nesses últimos anos, esse governo, ele mede as pessoas como se fossem todos iguais. E aí, ele vem dizendo, ah, essas escolas de periferia, que essas maiorias, essas 27 são, tem índice baixo, então nós precisamos de dar um inclemento nela. Tá, isso já aconteceu, nós já estamos vendo, quando eles prometeram no colégio militar, quando eles prometeram de implementação do colégio cívico-militar, que nós também denunciamos, porque esses colégios recebem um implemento financeiro muito maior e nós sabemos que se a escola tem esse aporte financeiro, ela tem possibilidade de melhorar em todos os seus níveis. O que nós estamos denunciando aqui, a Mara colocou, eles estão desviando o dinheiro público para a iniciativa privada. Ninguém está vindo da iniciativa privada porque é bondoso, é uma ação de caridade, não é. Eles estão pegando escolas, a iniciativa privada quer lucro. Então, se o governo fala que esse dinheiro ele tem para aplicar na iniciativa privada, aplique-se em todas as escolas. Se nós tivermos infraestruturas, porque aquela questão que a Mara já colocou, os profissionais da educação serão os mesmos, a princípio, Mara, porque diz o seguinte no edital, que eles vêm com a equipe, eles têm toda a administração, a ligação deles com a entidade e com o governo, eles vão trazer um administrador, aí já cai uma questão que nós, na escola pública, nós temos uma gestão democrática. Tem uma eleição do diretor. E o diretor é eleito, é a comunidade, esse diretor nosso vai perder a função a partir do que a iniciativa privada já vai trazer. E aí nós vamos perdendo várias questões. Outra, a questão do professor PSS, que nós temos aqui no Paraná, a gente já denuncia isso, que os concursos públicos não saem e nós temos o que o PSS, o projeto, o processo simplificado, né, de seleção, ele era para ser uma, assim, uma excepcionalidade para quando um professor falta, está doente. É, aposentou lá um tanto de professor, vamos cobrir aqui com o PSS até a gente realizar o concurso. E o PSS não se faz mais concurso e só vai contratando pelo PSS. E o PSS, nós somos mais de 20 mil pessoas PSS. E além disso, é uma complicação. E diz lá que ele pode contratar o PSS. Olha, nada contra, nada contra ao professor do PSS. Entendam, gente, vocês que são trabalhadores do PSS, vocês poderiam estar concursados e ser servidor público hoje. Agora o governo faz um contrato, não tem direito trabalhista nenhum. Acabou o contrato, cidadão, tchau, muito obrigado. Não, mas eu, tchau, muito obrigado, não pode mais. Ô, Amaury, e na verdade, assim, além da terceirização, a parterização, que nas escolas já tem a terceirização. Já está acontecendo. Vai, Helena, desculpa. Ah, só para concluir aqui, e a questão também do PSS, né? Então, o PSS é o grupo já mais sofrido do nosso Estado. Porque isso que você falou, eles têm que passar por um processo de seleção, fazer uma prova, gravar um vídeo, pagar como se fosse um concurso, e é um contrato temporário. É muito sofrimento, são pessoas que estão na escola e com essa privatização, eles podem ou não permanecer na escola, como também os nossos QPMs, que são do quadro próprio, né, Mara? Pode continuar, Mara? É, na verdade, assim, eu gosto muito da questão da legislação, né? Então, o que que diz o artigo 205 da Constituição? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo físico, cidadania e qualificação para o trabalho. Diante disso aí, Mara, essa dobra no valor por aluno de 400 para 800, depois para 1.600, talvez, triplicar aí, investindo no professor, investindo curso, em cursos para o professor, aperfeiçoamento, atualização aos professores, não melhoraria, talvez, esse índice de desenvolvimento? Muito, muito, e é o papel do Estado, a própria Constituição fala, é? E a nossa Constituição aqui do Estado, apesar de ter feito uma inversão, né, que coloca assim no seu artigo segundo, a educação dever da família é só uma alteração que primeiro é a família e depois o Estado, isso daí não altera, né? Inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana, etc, etc, etc. Então, o que que acontece? Gente, a escola pública com 400 reais mensal, três e pouquinho por dia para alimentação do aluno, faz milagre. Com 800, não teria jamais a necessidade dessa inversão que está sendo proposta. E algo que eu abri e não fechei, que eu gostaria de falar, é o seguinte, lá com o PROEM, com o Canto da Sereia, que todas as escolas seriam, estariam com tecnologia avançada, etc, etc, olhem hoje as escolas públicas, né? Em 399 municípios foram 14 resistentes, dentre elas o Magistério de Cornélio Procópio, que permanece aqui até hoje como referência, como sempre foi. Foi uma briga, né? Foi uma luta, não é de uma pessoa, viu, gente? É da comunidade, por isso, senhores diretores das escolas que estão, ao mesmo tempo que fala que é a proposta, já está sendo dito que a partir do dia 1º de janeiro começará isso aí. Então, não assinem, existe toda uma documentação, legislação, que afinal de contas nós ainda fazemos parte do Estado democrático, da gestão democrática, que está prevista no plano federal de educação, no plano estadual de educação, no plano municipal de educação, no projeto político-pedagógico da escola, no regimento escolar, não assinem nada. Convoquem a sua comunidade, porque não fui eu, Mara, que conseguiu o Amaury, foi toda a comunidade do Colégio Estadual Cristo Rei, pais, professores, alunos, funcionários. Sem dúvida. Então, é um conjunto que depois que assina, não tem volta. Porque se eles foram e fotografaram e colocaram e elegeram como o pior e deve, apesar de ser dito que é a melhor educação do país, então eu me pergunto qual é a pior? Onde está? Eu estava até vendo um dado aqui que está publicado no G1, Paraná, que o governo federal, em outubro, indicou que o ensino médio no Paraná atingiu a maior média do país no IDEB de 2021. Pois não, Helena. Mas se é tão bom assim, por que é que vai terceirizar a administração e tudo mais? Por causa dos números. Os números que eu te falei, a planilha, tal, e uma pressão em cima das pessoas que tenha presença, que aconteça. E outra coisa, além dessa, o governo já vem vindo nesses últimos anos, foi uma pandemia, e na pandemia todo mundo teve que se virar nas tecnologias. O governo aproveitou isso e comprou um monte de plataforma. A educação do Paraná se transformou em venda de objetos. E nós sabemos que o Renato Feder, que é o nosso secretário de educação, ele é dono de uma empresa de tecnologia. Então, nós sabemos, ele vem com essa ideia empresarial, e aí nós estamos nas escolas, nós chamamos isso de plataformização da escola. No período da pandemia, que nós estávamos em casa, nós tínhamos mesmo que usar os recursos tecnológicos o tempo todo, porque nós estávamos em distanciamento. Mas isso... Seus recursos tecnológicos. Nossos recursos pessoais. Telefone, internet. Tudo, por desconto a sua. Isso. Aí o governo, ele contrata várias plataformas. Nós temos uma plataforma de corrigir redação, por exemplo. Se o aluno chega lá e escreve mais de 140 palavras, não importa o que ele escreve, ok a redação. Então, tira-se da pessoa, nós professores de português, eu tenho 30 anos nessa área, que é todo um processo, para alguém escrever um texto, ele tem que ser ele tem que ser trabalhado, ele tem que ter argumento, ele tem que buscar fontes. É toda uma construção por trás disso aí. É uma construção, não é você chegar na frente de uma tela ou de um papel e escrever. Então, eles vêm com essa plataforma de redação, eles vêm com uma plataforma de ensino de inglês, eles vêm com uma plataforma de matemática, e ainda por cima, eles vendem, por exemplo, os ensinos técnicos, para uma grande empresa que é a Unicesumar, aí já começava a privatização, para os cursos técnicos, eles davam aula para, era aula gravada, isso agora em sala de aula, para os primeiros anos do ensino médio, que é o novo ensino médio, que de novo não tem nada, pessoas, os alunos do ensino médio lá, uma televisão passando e um monitor, que era um aluno, podia ter só ensino médio ganhando uma merrequinha para ficar ali. Então, imagina o que eles estão imaginando, que a tecnologia em si, ela está fazendo o processo? Não. O processo de educação precisa de mediação, precisa de conversa, precisa de interação. Então, eles já, inclusive, no edital diz o seguinte, que essa entidade que pegar, e a maioria delas também já são as da plataforma, que elas mantêm as plataformas, a plataforma de inglês, a plataforma Educatron, todas as plataformas que estão ali. É uma venda, da maioria, de recursos tecnológicos, e não é para melhoria, nunca sou a ver essa tecnologia. Já trabalhei, inclusive, no núcleo regional, no setor de tecnologia por sete anos. Então, é mais, só que, só um pouquinho, é a forma de substituir a ferramenta pelo ser humano que faz o trabalho. Tá, você disse que não há diálogo do governo, não houve o diálogo do governo, uma discussão que vai vir agora para frente aí. Mas depois que o edital foi publicado, depois que as empresas vão se inscrever, depois que o processo acontecer, que vai se começar. Aí vai fazer uma consulta pública, para ver se a escola quer ou não quer. Aí agora vai ter uma consulta pública, né, Mara, que tem os prazos aqui, que agora é muito corrido também. Ele vai vir agora uma consulta pública se a escola quer ou não quer. Só que eles já estão fazendo o que a Mara chama de Canto da Sereia. Ah, é uma escola particular que vem. Imagina, você vai ter a possibilidade de colocar seu filho numa grande escola. Eu não sei se eu falo os nomes das empresas, mas ontem conversando com um amigo da Assembleia Legislativa, ele já colocou para nós quais são as empresas que estão por trás disso tudo. Já tem pré-definido. Já tem, já estão procurando, já estão com esses dados todos que já vão se credenciar nesse edital. E eles já estão procurando, estão indo lá em Curitiba, estão em todos os lugares onde vai ter essas leis. E são grandes conglomerados educacionais. São grandes. Então a gente fica vendo qual é o sentido dessas escolas, né, quererem pegar a escola de índice baixo, de todo. Qual é o sentido disso? É só uma coisa. Lucro. Grana. Posso falar só um minutinho? Pode, mano. Vai lá. A educação com essas escolas virou um grande vale-sorte. Ouve. Os alunos matriculados nessas escolas terão preferência para se manter na instituição de ensino para o próximo ano letivo. Já vi esse filme. E o ingresso de novos alunos serão realizados por sorteio. Sorteio. Meu pai do céu. O vale-sorte Cornélio Procópio. O José da Silva foi sorteado. Ele vai participar da escola que o Estado está pagando R$ 800, R$ 1.600 por aluno. É um vale-sorte, Amaury. Com certeza. Como que você exige provas? Igual ontem eu fui nas escolas fazer um convite para hoje em algumas escolas e foi aplicada a prova Paraná. Não é por acaso. Então, assim, o levantamento da planilha para planificar, ele está a todo vapor. Então, é apenas um início de um futuro horrível. Para. Gente, é o neoliberalismo na sua essência. Minimização do Estado com dinheiro, com muito dinheiro, com propostas milionárias, aquelas escolas que visam o lucro. Infelizmente. E só que com relação ao credenciamento, já diz aqui, se as escolas, então, agora vai ter, agora em novembro, até tem a data ali de novembro, no edital, que vai as escolas, as grandes escolas que querem administrar, querem comprar a nossa escola pública, eles têm, então, esse período, vai se fazer uma consulta pública para as escolas, se eles querem, e diz assim, caso não haja aprovação, a escola não querem, da comunidade escolar, não deu quórum de aprovação, a instituição vai ser extinta desse contrato, mas poderá, a qualquer tempo, abrir-se um período novas adesões para esse credenciamento. Quer dizer, eles vão ficar insistindo até que apareça alguém que pegue isso daí. E o contrato já inicia em janeiro de 2023. Agora? É, já faz tudo agora correndo, e já inicia. Mas não dá tempo, minha gente. Não, mas isso já devia. Aqui tem um cronograma. Olha para você ter uma noção como que isso não tem discussão. A publicação foi no período, e período de inscrição dessas entidades foi de 11 de outubro até 3 de novembro. Então, eles já vão se credenciar, eles já sabiam, já têm acesso a essas fotos, está no edital. O período da análise dos documentos do governo já vai ser de 4 a 7. A divulgação da lista das instituições vai até o dia 11 de novembro. A divulgação da lista definitiva, dia 14, já de novembro. E vai ter uma reunião pública para distribuição das escolas no dia 16 de novembro. Aí, de 9 a 10, é a fase da decisão recursal e tal. Dia divulgação da lista de distribuição... 9 a 10 de novembro também. No dia 22 de novembro, já está marcando aqui, a divulgação da lista final da distribuição das escolas. e a consulta pública, se as pessoas querem ou não querem, vai ser até dia 29. Depois da coisa acontecer. Depois que tiver contrato assinado... E até dia 29 de novembro. Então, rapidamente, vai dizer, chega lá na escola, Mara, se fosse você, ainda diretora, chegaria e falaria, olha, gente, nós vamos fazer uma consulta pública até o dia 29 de novembro, essa consulta, para vocês, querem ou não querem. E no dia 1 de dezembro, já é a assinatura do contrato. Para iniciar, então, para iniciar já no dia em janeiro. É uma venda rápida. O que a PP Sindicato pode fazer para levar a informação até as pessoas, Helena? Porque a gente sabe que o governo, a máquina, tem meios de comunicação, tem verbas para divulgar esse tipo de coisa como uma coisa boa e maravilhosa para todo mundo. Como é que se contrapor a isso aí, Helena? Então, nós já estamos, como você viu, esse edital, nós estivemos nessa... Essa reunião foi online agora, terça-feira, nós não tínhamos... Apareceu na sexta-feira. A PP só conseguiu ver esse edital na sexta-feira. Buscou-se no diário oficial, não tinha nada, nada antes disso. Apareceu sexta-feira já, agora. Então, quer dizer, o jurídico da PP está analisando para entrar com o pedido. A Assembleia Legislativa do Paraná, nas pessoas do Tadeu Veneri e do Lemos, estão também estudando para embargar. E nós, agora, que tivemos já essa reunião, já marcamos para hoje. Já vou até fazer um convite para toda a nossa região, que hoje, às 17 horas, aqui na PP Sindicato, na Rua Goiás, número 72, para quem ainda não veio, nós estávamos em pandemia, não conhece as vezes a nossa... Está em novo endereço, aliás. No novo endereço, isso. Não tem um novo, mas é, né? Mas, por causa da pandemia, muita gente não voltou para a PP. É que é a rua do Senac ali, né? Isso, bem na... No quarteirão de baixo do Senac. Do Senac, isso mesmo. Ali, nós estamos, então, hoje, às 17 horas, nós estamos convidando toda a nossa região. Nós somos em 11 municípios que fazem parte aqui da Regional de Cornélio. Convidando a diretoria da PP Sindicato, professores, funcionários, diretores, para virem aqui. Muitos vão falar, mas, Helena, nós não estamos na lista. Nós não estamos na lista ainda. Então, nós precisamos pensar que mexeu com a escola pública, mexeu com todos. Não mexeu com Londrina, não mexeu com Ponta Grossa e Curitiba e região. Mexeu com a escola pública. É a nossa força. Nós precisamos defender a escola pública. E, hoje, nós vamos fazer uma reunião, destrinchar esse edital, para que, quando chegar na nossa região, nós vamos dizer não. Saber o que está acontecendo e como reagir. Muito bem. Gente, olha, já estamos com o nosso tempo estourado. Agradecer, Helena, a sua presença mais uma vez. Helena, vem de Congonhas aqui. Vem cedo já trabalhar e veio aqui nos conceder essa entrevista. Obrigado a você. Obrigado, viu, Mara, também, pela sua presença. Mais de vez em quando eu vou aí. Então, vem, Mara, mas não vem. É a melhor, não. É sempre um prazer receber vocês aqui. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui, viu, a Mauri, de verdade. É verdade mesmo, de coração. Obrigado, Helena. Agradecemos o tempo aqui. Obrigada, Mara. Parabéns a vocês, pelo dia do servidor. Obrigada, obrigada. São oito em ponto final do RC Repórter. Está chegando o Padre Marcelo, Regina Feriato e o Conexão 98. Bom feriado para você, servidor público. Segunda-feira a gente volta aqui com o RC Repórter. Mas, no domingo, o nosso convite a você. Tchau, querido. Tudo de bom. O nosso convite a você para acompanhar com toda a equipe RC, equipe de jornalismo, a partir das quatro da tarde, a apuração da eleição 2022. Toda a nossa equipe, aquele time que veio para o primeiro turno, volta no segundo turno, trazendo para você todas as informações. E que você tenha uma eleição tranquila, de muita paz, sem se incomodar, de mente em paz, de alegria. Vote com amor ao seu país, mas, acima de tudo, sem brigar e sem discutir com ninguém. Vote em paz. Bom final de semana, boa eleição. Que Deus te ilumine até segunda-feira. Tchau. Na RC FM, RC Repórter. O perecimento se crede em investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Ter casa atacado da construção, aberto até às dezenove horas. Pensou em ferro e aço? Pensou o copro aço. Há mais de vinte anos atendendo você. Pax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Ser alê calçados. Aqui o menor preço sempre. Brasil Net, conectando você às pessoas.